Vamos lá para mais uma questãozinha. Cientistas brasileiros verificaram que determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Então, cada hora quer dizer que vai sempre triplicando. Uma amostra de 10 mil bactérias por mililitro foi colocada em um tubo de ensaio após um tempo X. Verificou-se que o total era de 2,46 vezes 10 elevado à sexta potência, bactérias por mililitro. Qual é o valor de X? Primeiro, a forma mais fácil de a gente fazer isso é construir a tabela para a gente saber qual é a função exponencial que essas bactérias estão se comportando. De acordo com qual função exponencial. Então, vamos construir aqui. Eu vou chamar de P de T, ou seja, a população de bactérias em função do tempo, a função que a gente quer encontrar. Tá bom? Então, vai ser assim. Nós vamos ter aqui. Vou fazer até primeiro o T. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ter aqui um número da população de bactérias. Então, vamos lá. No tempo zero horas, ou seja, no momento inicial, é aqui o tempo em horas, tá certo? Deixa eu até botar aqui, ó. Tempo em horas. Beleza. Quando eu estou aqui às zero horas, eu tenho quantas bactérias? A questão disse que tem uma amostra com 10 mil bactérias que foi colocada no tubo de ensaio. Então, o número inicial é 10 mil. Tá bom? 10 mil. Beleza. Quando passa meia hora, vai triplicar esse valor. Então, vai triplicar. Então, aqui, ó. Passou 0,5 horas e vai triplicar esse valor aqui. Então, ele está em 10 mil e vai para 3 vezes 10 mil, ou seja, 30 mil. Beleza. Depois, nós vamos para 1 hora de intervalo e essa amostra agora vai triplicar novamente, porque a cada meia hora está triplicando e já vai para 90 mil. 90 mil bactérias, tá certo? Depois, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá perceber aqui, ó. Se eu passar mais meia hora, vai ficar com 1,5. 1,5 horas, ou seja, passou mais meia hora, triplicou novamente. 90 vezes 3, tá certo? 90 vezes 3, que dá 270 mil. Perfeito. 270 mil. E assim, sucessivamente, tá? Ele vai triplicando a cada meia hora. Beleza. Se eu quiser, eu posso continuar até a gente chegar nesse valor aqui, que não está tão distante, tá certo? Que seria como? Vamos continuar. Quando eu chego em 2 horas, passou mais meia hora aí, tá certo? Chegando aqui em 2 horas, ele vai triplicar novamente. Então, se a gente fosse triplicar aqui só o 27, ó. 27 vezes 3, daria 81. Então, quer dizer que de 270 mil, ia para 810 mil bactérias. Depois de 2 horas, 810 mil. E se eu, mais uma vez, for passar aqui mais meia hora, ou seja, para 2 horas e meia, vai chegar em 200, aliás, 2 milhões, 430 mil bactérias. Olha aí, ó, bem fácil da gente conseguir encontrar aqui o tempo. Só foi a gente ir triplicando e nós encontramos aqui o valor do tempo. A outra alternativa seria você encontrar a função, né, como a gente estava querendo fazer. Mas como ficou tão próximo, né, eu decidi aqui a gente ir resolvendo mesmo, ó, até chegar aqui no 2 milhões 430 mil bactérias. Que isso aqui, né, na forma de notação científica, é a mesma coisa que 2,43 vezes 10 elevado à sexta potência. Ou seja, 2 milhões 430 mil bactérias. Então, quer dizer que depois de quanto tempo chegou a esse valor? Chegou depois de 2 horas e meia. Marcando, assim, então, a alternativa B, B de bola, 2 horas e 30 minutos. Se você quisesse montar a função, né, qual seria a função dessa colônia de bactérias? O P de T que eu queria fazer aí. O P de T é igual a o número inicial de bactérias, que é justamente 10 mil, tá certo? 10 mil vezes... Agora vamos observar aqui, ó. Vou até mudar de cor aqui para você ver qual era o valor que eu ia utilizar ali para encontrar a função. Isso aqui é para você saber como é que constrói. Então, vamos lá. 10 mil aqui é a mesma coisa que o quê? Que 1 vezes 10 mil, perfeito? 1 vezes 10 mil. 30 mil é a mesma coisa que 3 vezes 10 mil. Beleza. 90 mil é a mesma coisa que 9 vezes 10 mil. 270 mil é a mesma coisa que 27 vezes, e assim sucessivamente. Não, vou fazer até o 9 só. Pronto, acho que já dá para perceber aqui uma determinada lógica. Se você perceber, 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0 vezes 10 mil. Tá certo? 3 elevado a 1 vezes 10 mil. E aqui é 9, que é 3 ao quadrado, vezes 10 mil. Vocês estão percebendo que aqui está obedecendo uma potência de 3? Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? A medida que o tempo está passando, nós estamos percebendo que eu vou ter aqui potências de 3 sendo multiplicadas por 10, por 10 mil. Beleza. Agora, se eu pegasse um tempo aleatório T, um tempo qualquer T, como é que ficaria? Aí ficaria da seguinte forma. Eu ia ter 3 elevado a quanto? Observe aqui, por exemplo, no tempo zero hora, é zero aqui. No tempo meio, é 1. Ou seja, 1 é o dobro de meio. No tempo uma hora, o meu T é 2. Ou seja, duas vezes a hora que passou. Então, duas vezes 1. E assim sucessivamente. O outro aqui já ia ser duas vezes 1 meio, ia ficar 3. O outro ia ser duas vezes 2, que dá 4. 3 elevado a 4. E assim sucessivamente. Então, nós percebemos que, para um tempo T, ficaria 3 elevado a 2T, vezes o número inicial de bactérias, que daria aqui 10 mil bactérias. Então, essa seria a função. 10 mil vezes 3 elevado a 2T. A ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Beleza. Aí, o que é que você faria para descobrir? Ah, bastava você colocar esse valor P de T aqui desse lado, que era 2,43 vezes 10⁶. E você simplificaria e ia cair em uma equação exponencial e resolveria o problema facilmente. Tá bom? Mas eu vou parar aqui mesmo para a questão não ficar tão grande aí. Essa é a função que descreve o crescimento populacional dessas bactérias. Mas, inicialmente, a ideia era realmente só descobrir quantos minutos ou quantas horas se chegou àquele número de 2,43 vezes 10⁶ bactérias. Beleza? Para mais questões como essa, siga o Professor Mosean, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.